Depois de trocar muitas mensagens e ajudar na divulgação do leilão beneficente de coberturas, mais precioso ainda quando se trata da saúde do nosso filho. Finalmente vamos conhecer o pequeno Arthur e a família. 3.340, tá? Deve ser mais adiante. É, aqui o número. Chegamos! Daniel é treinador de cavalos. Aprendeu o ofício com um dos melhores do mundo. Estava tendo prova na Terra Vila em relação a rédeas, né? Aí eu fui para ali e conheci o Gabriel de Ana. E daí então começou esse namoro pelas rédeas. O sonho sempre foi ter o próprio negócio. Aos poucos tu tem que tentar entrar no mercado, né? Devagar, mas eu creio que vai dar certo sim. Este ano o treinador tomou coragem e arrendou uma área na Zona Sul de Porto Alegre. A gente achou esse local aqui e eu falei para minha esposa, não, vamos tentar, vai ser lá. Com a esposa desempregada e três filhos para criar, Daniel focou todas as atenções no centro de treinamento. Mas com um custo mensal de mil reais do aluguel e apenas dois cavalos nas cocheiras, tudo parecia difícil. Mais complicado ainda com a notícia da doença do caçula. Arturo, filho menor, foi diagnosticado com plagiocifalia. Eu desabei, né? O bebê é portador de uma má formação no crânio e precisa de tratamento. A gente estava meio descrente nas pessoas, né? E quando acontece alguma coisa com o filho, tu acha que tu vai ter que sair correndo e fazer tudo sozinho. Não sou de estar pedindo as coisas, né? Eu sou, eu aguento e vou levando, né? E aí sendo que o pessoal, quando chegou em mim, começou com essa... Não, vimos o teu problema no teu nenê, vamos te ajudar. De alguma forma a gente vai ajudar. Não sabia como ainda. Ele falou, não, vamos se mobilizar e vamos fazer alguma coisa. Na época, os amigos se organizaram e foi feito um leilão beneficente de coberturas. Passados uns 20 dias, estamos aqui para ver qual a situação da família. Meu amor! Agora somos nós duas. Uma coisa é tu batalhar pelo teu filho, outra coisa é outras pessoas batalharem pelo teu filho. O programa nos ajudou muito, muito. Achei muito grato. Deu muita credibilidade, assim, a história, as pessoas conheceram e viram que é verdade. Não é aquela coisa, ah, tem mais um pedindo, né? Infelizmente. Com o dinheiro do leilão, Thaís e Daniel conseguem pagar o tratamento de Arthur. Ele está hoje faz 20 dias com a órtese e ele não tinha testinha, né? Era uma coisa reta, assim. E aqui a parte de trás era bem feio, né? E agora já tem, assim, a testinha já tem o formato da testa. Aqui na frente já está mais retinho. A gente vê que já está se mudando. A preocupação agora são as passagens para São Paulo. Arthur precisa reajustar a órtese de 15 em 15 dias e o casal não tem recursos. Mas nada disso tira a fé dessa mãe que acredita na solidariedade das pessoas. Do potencial do marido, que assim como o filho, só precisa de uma oportunidade. Eu acho que o Daniel tem muito potencial e esse potencial ele precisa ser, sabe, explorado, assim, mais. A gente sempre foi muito batalhador, assim, sabe, independente, a gente sempre foi muito unido e a gente sempre foi um dando força para o outro para conseguir superar as coisas. Tem tanta gente que tem, né, então dá uma oportunidade para tu ver que a pessoa sabe fazer, que a pessoa vai fazer, que eu tenho certeza que vai.